Olá, boa noite. Boa noite. O temporal no sul da Bahia já soma 21 mortos. Quase 140 cidades estão em situação de emergência. 77 mil pessoas fora de casa. E moradores fazem uma corrente para entregar donativos. A chuva causa estragos no Maranhão, em Goiás, no Tocantins e na Zona da Mata e na região norte de Minas Gerais. O mundo registra pela primeira vez quase um milhão e meio de casos de covid em 24 horas. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Fiocruz defendem a vacinação de crianças. O desemprego recua, mas a renda do trabalhador é a pior em nove anos. E o motorista pode esperar um IPVA mais caro para 2022. O Jornal Nacional está começando. Subiu para 21 o número de mortos em consequência das chuvas no sul da Bahia. E agora são 136 cidades em situação de emergência.